felizes, que deu felicidade, deu alegria às pessoas. E essas coisas não passam. Velhos tempos, belos dias, canções usavam formas simples pra falar de amor, carrões e gente numa festa de sorriso e cor, jovens tardes de domingo, tantas alegrias, velhos tempos, belos dias. Hoje os meus domingos são doces recordações daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções. O que foi felicidade me mata agora de saudade. O que foi felicidade me mata agora de saudade.